Meu Deus do céu! O que foi, Jana? O que aconteceu? Ai, o que foi, né? E se eu contar, vocês não acreditam, né? Porque na hora a gente não fala as coisas. Eu tava agora há pouco pensando nele e orando pra que dê tudo certo. Que eu vi esse ser humano machucado. Nossa! E ora em Deus, abençoa o rolê. Que dê tudo certo. Eu juro por Deus que eu vi esse ser machucado no meu pensamento. Sentiu na hora. Aham. Ó, tá tremendo. Juro por Deus, isso não é pro vídeo, não. É real. Eu tava ali me arrumando e eu vi o Jorge no machucado. E eu não sabia o que que era. Eu orei em pensamento. Deus, por favor, eu sou ouro que nada acontece. Hoje? Agora! Agora? Eu tava me arrumando, eu juro por Deus, isso não é pro vídeo, não. É real. Eu vi ele no machucado. E aí eu orei na hora em pensamento. Foi que não fosse nada. Não foi caralho. Não foi caralho. E na hora, o que que acontece? Se ele liga, ele sentiu que tá machucado. Não foi aquela hora que você foi ali pegar roupa? Então foi naquela hora. Eu fiquei, sabe, minha mãozinha assim, mas fiquei quietinha. Não, achei que não. Mas machucou, mas como é que pode, né? A gente tem uma ligação, uma bagulha assim, diferenciada, não é? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Da maioria das vezes eu já precinto o bagulho, eu ainda falo, às vezes eu falo, às vezes. E às vezes eu calo a boca, porque às vezes só de a gente falar, a gente já atrai o bagulho. Galera, seguinte, eu ia começar um vídeo e já tô começando um vídeo de um jeito diferente. A Anta acabou de ligar, mas de ligar, pelo menos eu vou começar a acabar o meu vídeo. Bem na hora. Porque eu vou ferrar esses dois aqui. O quê? Não, não vou ferrar nada. Eu levo vocês pra passear hoje, não vai ficar. Ela é o turistado, né? É, o turistado, não é ferrar. O último dia dela? E o Jonathan ligou, dizendo que se queimou, tá no tiozinho dos cachorros, precisando de primeiro socorro. Então, já na primeira vez, o meu socorro, os atacar. Bora, bora. Galera, acabamos de chegar aqui, não sei como é que ele tá. Olha aí, parece o meu cachorro. Nossa, igualzinho. Igualzinho. Será que não é o pai? Eu acho que é o tio. É o tio. Boa, né? Não, mãe, tá mais novo. É o tio. Não sei como é que tá a queimadura dele. Não sei se ele tá gravando ainda. Não vou atrapalhar a gravação. Então, primeiro eu vou entrar, vou ver como é que ele tá. E daí, se ele não estiver gravando, eu gravo pra vocês socorrendo ele e mostrando depois no final. Porque eu não gosto de atrapalhar as gravações dele. Isso tá certo. E aí, eu não sei como é que tá a situação. Vamos. Meu Deus. Fechou, tá fechou? Nossa. É um monte. Sabe aqueles da Jana lá? Então, triplicado. Dez vezes mais. Você lê um. Nós vamos ter que desligar o 12 e ligar pra ele. Não sei que nós vamos cuidar. Tá. Bom, galera. Acabei de ligar pra ele. Ele pediu pra esperar ele terminar de gravar pra poder socorrer. Então, eu acho que não deve ser tão grave. É. Né? Mas se bem que pra ele, ele tá com o braço pendurado, arrastando. A hora que ele chegar aqui, ele vai fazer o drama, né? Ele vai ficar com a câmera gravando, né? Mas ele pediu pra gente esperar aqui, que ele não consegue sair. Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Enfim, então vamos aguardar, vamos esperar. Ih, mas vocês não vão escapar hoje, não. Ué? Escapar o que, Jana? Vai ir passear comigo num lugar muito exato. Claro. É o meu último dia aqui. Me leva num lugar top. Linda. Eu vou te levar. Maravilhoso. Você vai chegar lá em cima. Você vai chegar lá em cima. Você vai chegar lá em cima. Linda, Isabel. Você tem. Açaí, quando chegar lá em cima. Meu. Ah, não gosta de açaí. Dá pra mim a tua parte. Pode ser. Então vamos esperar o Bonito chegar aqui, daí a gente vai mostrar pra vocês que daí ele já vai ter terminado de gravar, pra poder mostrar o socorro. E vamos ver se esse ferimento também tem tanta gravidade assim. Ai, eu acho que é exagero. Né? Sei. Vamos aguardar. Dois mil anos depois. E aí? Deixa eu ver. Mas como é que você queimou isso? Nossa. Vai, nem te conta. Uma luma espada. Vou pegar um churrasco no carro. E aí o Alex bateu o carro no barranque. A churrasca era bem no meu braço. Nossa. Ainda bem com o meu braço, né? Meu Deus. Ai, tá ardendo, velho. Calma, isso daqui é soro. Que? Olha o drama. Olha o drama. Não, soro. Tá pronto, já. É isso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O drama dele. Água corrente. Na verdade, eu acho que aquela água que a Dani vem... Não, já deve tá morre. Não, tem que ser água da torneira. Sim, sabe? Parece o meu... Minha pele tá caçada. Ai, você não vai jogar aquela água que a Dani vai buscar nem a faça. Não, não. Porque lá, lá tá gelado. Não, agora já tem que fazer uma refrescada, sabe? Tem que ser soro. Tem que ser água da torneira. Não, não precisa ser soro. Tá normal, a Vanessa. Tá normal. Como é que você vai pular na roupa mortal, não é que dá? Vai que dá. Não, não, não. Com certeza. Com água salgada, Deus me enxerga. Tá louco? Não é, amor? Água do mar. Nossa, você vai ser com descansei. Com a água salgada aqui. Como é que você queimou? Com a asqueira. Ah, em joint lift. Vai fazer uma bolha gigante aqui, tá? Vai? Vai. Ah, não fala isso, sério. Você tá querendo levantar a bolha? Profunda ou não? Não. E essa tomada aqui? Essa é pra queimadura. Nossa, mas tá doendo, tá? Claro, né, amor? É, tá doendo. Eu acho que tá. Aí, foi uma queimadura aí. Não foi terceiro grau porque não, acho que não arrumou a pele ainda. Nossa, foi feio. Vou passar por dedo, meu. A melhor eu passar. A mão tá suja, minha mão tá limpa. Mas eu não vou pular na unida bosta, pô. Não, eu acho que não vou pular. Esse braço tá muito assado, meu braço. É que eu não parei ainda, sabe? Aliás, a hora que eu parar, esquece. Eu trouxe um remédio pra você tomar. Gente, enganação. Tem só em tudo. Então eu já vou levar esse kitzinho, olha. Pra sair do rio, já passo novo. É, mas é que você tem que saber o que fazer, amor. É. Tem que pegar o meio lindo, né? É, gosto de funcionar. Sério? Claro. Funciona. Nada me derruba. Nossa, é. Cara, conheço. É, foda-se. É, foda-se, é. Vou perder o braço? Pode perder se seccionar, você pode perder. Isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui não. Não, mas isso aqui não tem furo, nada. Não tem ainda. Mas ele vai... A água do mar vai queimar isso aqui de um jeito que só vai piorar. Não, mas eu não vou ficar pra gravar. Pra gravar? Pra não saber. Vamos perder o braço? Mas, ó, depois que você pular, já vai numa água... Não, vamos perder o braço? Tem que ter uma malha pra o seu corpo. É possível, cara. O meu organismo mata tudo. Só se você... Só uma pedra, só pra proteger. Eu acho que não. Deixa assim, claro. Deixa solta melhor. Limadura, tampar, falou. Tá, então deixa assim. Na verdade, o dia que eu queimei meu braço, eu fui no médico, eles encaixaram. Só que eles colocaram muita pomada. Daí, do lado e viúdo. Sério, eu não tenho. Já me queimei também. Deixa só a pomada. Não, fique com tudo. Então, nesse momentinho, pra ver. Tem água gelada? Ah, eu quero. Tá gelado, né? Até que isso foi melhor do que o outro do Drift. Ó. Vai indo Drift com uma farrasqueira em cima do carro. Isso aqui é água oxigenada. Depois, se entrar no mar, você tem que jogar isso aqui e vai matar os micróbios. E aí, você lava o primeiro com esse aqui, ó. Lava o primeiro com o soro. Thank you. Entendeu? Entendeu nada. Entendeu nada. Primeiro lava com o branquinho, depois você passa o azulzinho. E aí, sei lá, eu vou com o branquinho de novo e passo a pomada. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ai, de pau. Ai, amor. Meu Deus do céu. Você quase um mato no coração. É muito sem a sônega. Eu subi, senti lá em casa. Ah, isso daí vai ter medo e depois... Olha lá, olá, olá, valeu de graça. Vou dar uma olhinha que tá limpinha pra vocês, tá? Você viu que o meu braço aumentou? Vai se aparecendo, né? Vai se aparecer aí. Vamos ver aqui, galera, ó. Ai, ai. É só até 10 mil real que aumenta um pouquinho. Bora, tá. Obrigado pelo trabalho. Muito, tá? Oi, galera, boa nutelagem pra vocês que eu vou tacar fogo em mim. Valeu. Ai, Nutella. Tá bom, obrigado, tá? Tá bom. Pois aí, por causa de manhã, noite, chorando. Ai, meu braço. Não, eu tô vendo a choradeira. Vou comprar uma outra pomada que é melhor que aquela ali que eu sei que vai piorar. Você tá ferrada. Não, tem uma outra pomada que eu usei na minha queimadura quando sofri acidente, que é a melhor pomada que tem pra essas coisas. Pega a minha bolsa, Dani. Eu usei, eu usei dessa. É isso? Alguma coisa de prata lá, eu sei que... Tá, vamos pro rolê, então? Vambora. Vou levar um bico em sangue. Nós. Vamos nesse braço. Eu te entreguei. Eu já nem lembro. Eu já nem lembro mais. Aguente, aguente. Meu Deus, eu quero só ver de noite na hora de dormir, sei o que vai incomodar. Tá enferrado. Vai querer viajar com esse braço assim. Nossa. Ai, eu arrumei pra cabeça. É pior que uma criança pequena. Mas é isso aí, agora vamos pro nosso rolê. A gente volta quando nós chegar lá. Uhul. Roda gigante. Ah, sonhando. O quê? Não? Ai, que susto. A Dani correu. A Dani correu. Cara, eu tenho muito cachorro. A gente correu, Dani. Estrava, Dani. Vai por ele. Ele tá protegendo a cara. Ah, ele olha pra dor. Dois mil anos depois. Chegamos. Chegamos aqui no mato. Oh, deu mó perrengue pra chegar aqui, né? Aham. Poxa. Demoramos, né? Ih, gente, chata no trânsito. As pessoas não sabem dirigir, comprar carteira. Pois é. Tô louco, xingando. Querem ganhar de mim no xingamento. Eu mando tomar. Acho que é você que queria passar por cima deles. Não. Eu sou bem direitinha no trânsito. Ah, ficou ansiosa. Vinte dias sem dirigir. Começou o primeiro dia já. Tá, chegamos. Achando que tá de ranger. Chegamos onde eu vou trazer vocês. Vocês acham que eu ia trazer o... Ai, vou levar na roda gigante. Você tá sendo caro de uma roda gigante. Que nada. Eu falei, o lugar é insano. Insano. Você agora não viu nada? Que insano aqui, ó. É. Trouxeram água? Você não comprou água pra onde? Ué. Bom, eu tenho a minha água, né? Mas tá uma da tua? Não. Já dá água. E não? Não. Eu sou a mama dela. Pra quem é água? Eu sou a nogentinha, não divido. A nogentinha. Pra vocês encostar o bico. Ó, agora quando chegar ali vocês vão ver... Vamos ver o quê? O que vocês vão... O que vocês vão fazer. Comida? Não, não é comida. A Dani só pensa em comida. Eu não sei comer. Meu Deus do céu. O que foi? Tudo é comida. Não, é um lugar bem legal. Como vocês vão gostar. Agora acho que já vem aqui, café. Já tô sabendo onde é mais ou menos. A gente já sabe onde é que é. Quer ir lá no... Lá em cima. Lá. Meu Deus do céu. Ah, Janá. Ô, é o médico não me liberou? Eu não vou, Janá. O médico já me liberou, não me liberou. Então vai sozinha. E ele mandou eu fazer caminhada todo dia. Ele liberou você, não? Não, vocês vão comigo. Ah, meu Deus. Vou sozinha, vou caminhar. Eu vou caminhar. Não, eu não vou aqui. Aqui é só... Se eu comer, vocês vão comer junto comigo. Vocês não comem? Escutem. Então eu tenho que caminhar. Vocês vão caminhar comigo. Aqui só vai careca. Não quero saber. Vai. Vai na frente. Só vai careca aqui, Dani. Jana. Eu vou pegar a rabeira da camarada. Para, Jana. Ô, Jana, mas aqui só sobe careca. Ai, pai. Tá achado que ingraça. O que foi? Não é? Para. 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 Aí, ó. Eu vou pegar o remédio. Vamos? Vamos pegar o caramba. Então fica bonitinho. Tudinho. Tão em cima. Ai, meu Deus. E a parte que eu cansar e não conseguir subir, vocês vão me empurrar. Eu já tô cansado. Eu já cansei. Vocês vão me empurrar. Aonde? Tem que chegar lá em cima, no topo do bagulho. A Dani vai contigo. Não. Todo mundo vai. E todo mundo. Então, minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Todo mundo vai. Eu vou ser esperto. Vou pegar a rabeira da camarada. Duvido. Duvido. Duvido? Duvido mesmo. Pararam, porra. Ó, se eu cansar, a Dani vem assim. Vem atrás. Ai, já tô cansado. Bota as mãos nas minhas costas. Em cima. Vai, Dani. Aí. Muito bom. Ó, Dani, vem aqui um pouquinho também. Revesa. Vai, café. Vem aqui em mim. Não, vem aqui em mim. O café vai subindo de costas, me gravando. Vai, café. Como assim? Eu vou cair. Vai, café. Caiu, levantou. Vai, Dani. Não, é muito folgado. Nossa. Nossa, não. Nossa. Solta ela. Solta ela. Entendeu o que eu falei? Entenderam? Aham. A gente já chegou? Porque morro pra careca, não é só pra careca? É, é. Eu falei. Antes de chegar lá em cima. Ó, sai daí, ó. Se não, o carro vai te deixar careca. Eu vou pegar a rabeira. Duvido. Ó, as teta. Não faz? É, faz cagada aí pra você ver. Faz merda, viu? Ô, Dani, vamos subir eu e tu e deixar ela... Eu vou pegar a rabeira. Eu vou pegar a rabeira. Não, cansa. Eu não posso correr. Eles passaram rápido perto do lado, porque eles não sabiam. Eles não sabiam. Passaram chutadas de nós. Droga. Não foi de saber isso pra você. Não foi de saber isso. Eu vou subir direitinho. Nossa, eu tô muito cansado já. Nossa, já cansou. Claro. Eu ia saber que ia vir aqui. Olha a calça que eu vim. Eu vim com a calça do inverno. Ah, meu Deus. O que aconteceu? A outra já tá sentando. Eu sei, café. Pô, vou fazer companhia. O que foi? Pode ir. Eu gravo você descendo aqui. Caminhar sem caminhar. A gente só passa. Ai, meu Deus do céu. Ah, não? Não, até dieta a gente tem que fazer junto. Tu viu que ela parou de comprar as coisas boas? Dieta, exercício. A gente nem quer ficar sem... É. Pra quê? Pra quê, me diz. Tem que ser parceira. Ah, parceira. Vamos lá. Você viu essa. Vai que marcha. Ela falou que era um lugar legal. É um lugar legal. Quando chega mesmo, você vai gostar. É verdade. Queria ver cidade. Pode falar e caminha, que cansa menos. Você vai te liberar. Por quê? Quando mais chegar lá em cima, você volta a gravar. Sério? Uhul. Não, não aguento mais, café. Ela tá fazendo pagar os teus pecados? É quase um quilo a mais que eu carrego agora. Bem feito. Ai, meu Deus. Ó, graças a Deus que eu vim embora hoje. Né? Ah, eu que fico sozinho, né? Não vai parar desse peso aqui. Vai ver, só. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vai sentar ali. Vai, descansa. Ai, tô morrendo. Morrido. Deu uma morridinha? Deu uma morridinha? Dá água pra ela ali. Porra, bem que a minha enfermeira falou pra mim não vim. Que era esforço demais pra mim. E eu ainda tô com esses... Já ainda sai cinto aqui. Ah. Ai, meu Deus. Ai, deu uma morrida. Faleceu. Queria vir, né? É água, pô. Tá de sacanagem, né? Ela tá pensando... Só você vai tomar água. Só eu, velho. Eu vou tomar água. Eu vou trazer água, azar de vocês. Você não falou pra nós. Não. Me dá aqui. Vou pegar a bala de mim. Vocês que peguem a minha bala. Toma de lá, tem bastante água. Dá um pouquinho. Como é que você afoga? Dá um pouquinho. Eu cuspei aqui dentro. Ai. Não dá nada. Eu catarrei. Não dá nada. Eu também, catarro. É xixi. Não é água. Não dá nada. Também. Ai, gente. Sai e nunca sai. Eu não sei se eu aguento que tá lá em cima, não. Nossa, olha. Eu tenho que subir ainda. Nossa, tem um monte. Não é só aquilo ali. É um monte ainda. Sério? Tem bastante ainda ali. Ai, meu Deus do céu. O pior é esse sol. Você nem vai trazer um guarda-sol pra minha comida. Ah, ah. Dá esse monte. Ah, agora a gente virou o quê? Não só tem água que eu cuspia aqui dentro. E tem remédio aqui dentro. Eu vou... Tem remédio? Ah, eu vou pegar uma sombra, que amor de Deus. Ai, tá doido assim. Ah, peço uma veinha. Oi, você pode ir pra um lado? Verdade. Vamos, vamos, vamos. Deixa as mochilas aqui. Caraca aí. Vai. Vamos deixar as mochilas aí. Tchau, gente. Falou, troxé. Falou, troxé. Ei, traz as mochilas. Bora, Dani. Pra cá, Dani. Desce aqui, Dani. Desce aqui, Dani. Deixa ela. Ela tá aqui, Dani. Tchau, troxé. Faz a mochila. Desce aqui. Ô, Dani. Vamos pra casa. Vamos, deixa ela. Pegou a chave do carro. Pegou a chave do carro. Deixa ela... Cuidado, cara. Deixa ela sem água. Ela vai morrer. Deixa ela sem água e a pé da casa. A pé. E as duas mochilas pra levar. Nossa. A hora que ela chegar, ela vai matar a nós. Ah, mas ela queria ferrar com nós. Deu ruim pra ela, né? Quem mandou, né? A feitiço volta quando o feiticeiro. Então dá tchau aí pro videozinho dela. Tchau, galera. Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.